No trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego caiu em comparação com os três primeiros meses do ano. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,3% no trimestre encerrado em maio. Desemprego cai ao menor nível nos últimos 11 anos. Trata-se da segunda queda seguida e a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro. Foi o quinto recuo consecutivo desde 2009. O Ibovespa bateu hoje um novo recorte. A Bolsa de Valores de São Paulo avançou 0,21% e aproximou-se dos 94 mil pontos. E o dólar fechou abaixo dos R$ 3,80, menor cotação dos últimos três meses. O preço do gás pode cair em até 40% e o crescimento das indústrias chegar a quase 9%. A Petrobras reduziu o preço do gás e cozinha. A queda será em média de 8%. O turismo de negócios no país cresceu quase 15% no primeiro semestre deste ano na comparação com o ano passado. Só esse segmento rendeu ao país R$ 5,5 bilhões. E o preço da gasolina está mais baixo a partir de hoje. A Petrobras diminuiu o preço da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. O preço da gasolina vem caindo nas bombas em todo o país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O preço do combustível recuou cerca de 0,85% em ao menos 14 estados. O preço da gasolina vai cair 7,16%. Nas refinarias, o valor médio do litro do diesel caiu 6%. O último reajuste do preço da gasolina nas refinarias ocorreu no dia 31 de maio, quando houve uma queda de 7,15% no preço do combustível. O valor médio do litro do diesel vai ficar 6% menor. A Petrobras registrou aumento no lucro líquido no segundo trimestre deste ano. A estatal registrou o maior lucro trimestral da história. O lucro líquido no segundo trimestre deste ano alcançou R$ 18,866 bilhões. O maior resultado positivo já registrado e quatro vezes a mais que o obtido no trimestre anterior. O plano de desinvestimento já gerou 15 bilhões de dólares à companhia até julho. Vale destacar também queda no endividamento da Petrobras. Caiu R$ 11 bilhões, atingindo então R$ 83 bilhões de dólares de endividamento. Esse lucro líquido recorde de quase R$ 19 bilhões de abril a junho é o melhor resultado trimestral da história da Petrobras. A Bolsa de Valores fechou com um recorte histórico após a aprovação do parecer da reforma da Previdência. Então aprovado em primeiro turno o texto principal da reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro disse que estava confiante na aprovação da reforma. O governo derrotou a oposição que queria retirar a discussão da proposta. A Bolsa disparou, subiu 1,53% e fechou em mais um recorte de alta, 103.636 pontos. A moeda americana está mais barata. Começou janeiro cotada a R$ 3,80 e agora custa R$ 3,71. A queda de 2,3% reflete o entusiasmo com a economia brasileira. O otimismo chegou também ao câmbio. O dólar fechou com a menor cotação desde março, R$ 3,79. Uma queda de 0,7%. E o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia vai possibilitar que muitas tarifas sejam quase eliminadas e outras até zeradas. O maior acordo comercial da história. Assim, anunciaram os representantes dos 28 países da Europa e os quatro do lado de cá do Atlântico. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Juntos, União Europeia e Mercosul representam um mercado de quase 800 milhões de consumidores. Os dois blocos somam um quarto do Produto Interno Bruto Mundial, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos num determinado período. 17 trilhões de dólares. E a expectativa a partir do acordo é que em 15 anos aumente o PIB brasileiro em 125 bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro comemorou em rede social o tão esperado acordo. O acordo é comemorado no Brasil porque deve aumentar o PIB do país em mais de 300 bilhões de reais. O governo estima que a parceria represente 336 bilhões de reais a mais para o PIB brasileiro nos próximos 15 anos. A expectativa é eliminar as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Os Estados Unidos designaram o Brasil oficialmente como um aliado prioritário extra-OTAN. O Brasil é o mais novo aliado prioritário dos Estados Unidos extra-OTAN. Essa medida facilita, por exemplo, a compra de equipamentos e tecnologias militares dos Estados Unidos. Cumprindo a promessa que havia feito em março ao presidente Jair Bolsonaro na Casa Branca, Donald Trump confirmou oficialmente o Brasil como aliado prioritário dos Estados Unidos. Essa designação para o Brasil foi uma promessa feita por Donald Trump e ao presidente Bolsonaro no encontro que os dois tiveram em março. A aproximação entre Brasil e Estados Unidos tem ido além da área militar. Os dois países também negociam oficialmente o fechamento de um acordo comercial. O otimismo do mercado se reflete na Bolsa de Valores. O índice Bovespa atingiu um recorde histórico de 93 mil pontos. Resultados que mostram as expectativas positivas dos investidores em relação à nova política econômica. O Brasil registrou queda de 23% nas mortes violentas nos quatro primeiros meses do ano, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. O número de homicídios dolosos quando há intenção de matar caiu de 237 em janeiro para 212 em fevereiro. Notícia que deve ser celebrada, porque estamos falando aí de vidas poupadas. Esse número é o menor para o mês de fevereiro da série histórica iniciada em 2001. O portal aponta também que houve redução nas mortes violentas em todos os estados brasileiros, com destaque para o Ceará, que teve a maior queda. Primeiro, ações mais rígidas em prisões, com constantes operações de revista e implantação de regime disciplinar diferenciado. Isolamento ou transferência de chefes de grupos criminosos para presídios de segurança máxima. Houve queda também nas vítimas de homicídio. Em janeiro, foram 284 mortes. Já em fevereiro, foram 219 vítimas. Criação de secretaria exclusiva para lidar com a administração penitenciária. E fora isso, criação de delegacia voltada para investigar casos de homicídio, porque a gente sabe que esses dados que a gente está falando são de mortes violentas no país. As tentativas de assassinato caíram 21,3% entre janeiro e fevereiro. A quantidade de estupros, incluindo a vulneráveis, caiu 11,7%. E também, integração, que eu acho que é a palavra fundamental no caso entre forças de segurança e justiça. Houve nesses estados muitos mutirões. Vamos pensar juntos, justiça, força de segurança, quem a gente tem que olhar com mais atenção, quem pode sair do regime fechado. Então, houve esse tipo de iniciativa. Interessante, né? Mais de 100 militares trabalham na duplicação de uma rodovia no Rio Grande do Sul. Engenheiros do Exército assumiram a obra depois que o consórcio, responsável pelo trecho, entrou em recuperação judicial. O vai e vem das máquinas anima quem já estava acostumado com um marasmo nas obras. Em janeiro, os militares assumiram a duplicação de quase 51 quilômetros da BR-116, entre as cidades de Guaíba, na Grande Porto Alegre e Tartes. As obras estavam paradas havia mais de dois anos. Por enquanto, o material é comprado de fornecedores. Mas o Exército pretende instalar uma usina de asfalto própria até julho, para reduzir os custos. Além da duplicação da BR-116, o Exército também trabalha atualmente na pavimentação da BR-163 do Pará, no trecho que liga a cidade de Novo Progresso, em Mirite, Cuba. Um sonho de mais de 30 anos começa a sair do papel. Os presidentes do Brasil e do Paraguai lançaram a pedra fundamental da construção da segunda ponte sobre o rio Paraná. As obras começam no segundo semestre deste ano. E o prazo para a conclusão é de três anos. A segunda ponte é fundamental para o desenvolvimento da região trinacional.